O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com a edição do programa da Tamiris, um pouquinho diferente no dia de hoje. Eu estou na Expo, isso mesmo, na nossa Expo Moarama, 48ª edição. E eu fiz várias matérias aqui, eu conversei com o nosso presidente Jaime Embaço, ele que veio para a Expo na sexta-feira à noite, ontem. E ele veio para entregar um notebook para o Conselho de Desenvolvimento de Moarama, o CDU. E quem recebeu foi o João Barreto, que é presidente. Conversamos com o João Barreto, conversamos também com o Orlando Luiz Santos, o ex-presidente da CIL. Então, eles falaram a respeito do assunto. Conversamos com o nosso presidente Jaime Embaço, o gerente da Cicrede Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo. E tratamos de vários assuntos, conversamos bastante. E hoje eu estou no recinto de leilões com as mulheres, onde elas... Aqui tem um encontro, gente, eu acho que deve ter umas 350 mulheres. E muito bacana também, muito lendo. Então, eu tenho certeza que vocês irão ficar muito bem informadas a respeito de tudo o que aconteceu aqui na Expo Moarama. Bom, aqui, agora de manhã, no sábado, está acontecendo o 20º Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rural, não só de Moarama, mas de toda a região. Muito bacana, já tomaram café da manhã, muitas palestras e, claro, a psicóloga que chegou também, ela veio de Curitiba, a convite da Cicrede, a Giannini Rolin, e que também terá uma palestra bem bacana. É isso, gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com a primeira parte do programa da Tamires. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicrede, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Hoje eu quero mostrar para você um tecido que está fazendo o maior sucesso aqui na Casa Matos. É o Tchuyo Bali. Esse tecido, ele dá na sua roupa um ar de alfaiataria, que você pode fazer para usar aí nos seus eventos, durante o dia, à noite, tá? Nas suas confraternizações e até mesmo para o trabalho. Ele tem um caimento perfeito, ele fica com um estilo elegante, porque ele tem um tecido confeccionado com 92% de fibra Rayon, que é uma fibra natural. Nós recebemos várias cores dele, nós temos essas cores que são super modernas, o fúcsia que está super em alta, nós recebemos essa cor. Nós temos o nude, o preto para você fazer aquele conjuntinho básico e todas essas cores, além do branco que fica lindo para você. Então aproveite e venha conhecer essa novidade aqui na Casa Matos. Já estou com o presidente Jaime Basto, da Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E agora nós vamos falar sobre o CDU. Então, o que é esse CDU? Tudo bem contigo, presidente? Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Mais um dia aqui, iniciando a expor, né? Um dia, uma noite especial, né? Uma noite especial, a primeira noite de eventos. Ontem foi a abertura, hoje começando o movimento aqui, fazendo toda essa... E esperamos que seja uma excelente expor, né? A 48ª aí, nós precisamos fortalecer cada vez mais o agronegócio. Então, é uma felicidade. Você como meteorologista, você acha que vai chover muito ou não? Eu acredito que a chuva de hoje já passou, né? Agora vai ficar bacana, vai dar tudo certinho, o pessoal vai começar a chegar e vai ser uma noite muito boa, como também serão as outras, né? Eu tenho percebido aqui que a Sociedade Rural, através do presidente Milton, tem feito todos os esforços para a feira ficar cada vez melhor, atrair mais as pessoas. E pelo que a gente tem observado, isso está acontecendo. Então, parabenizar a toda a comissão organizadora, enfim, todo o pessoal aí que está envolvido. E nós estamos muito felizes, né? Fazendo, sendo parceiros aqui, tendo o stand e convidando também os associados para participarem conosco aqui. Então, é uma semana, uns 11 dias aí especiais aí para o Moarama e toda a região. Então, eu acredito que é importante isso, porque o Moarama fica a vitrine, né? Para todo o estado do Paraná, toda a região sul, enfim, até para países vizinhos aí. Então, é muito importante isso. Nós precisamos fortalecer cada vez mais o agronegócio. Verdade, presidente. E a nossa programação aqui na Expo, a da 28ª edição, está bem recheada, está muito bonita, é especial mesmo. Então, é vir para a Expo e aproveitar tudo o que ela tem para oferecer de melhor para você e para a sua família. Convide os amigos também para vir. Ah, e não esqueçam, dá uma passadinha aqui no stand da Cicred também, conversar com o pessoal. Se você ainda não é associado, aproveite para ser um sócio também, porque aqui você só leva vantagens. É isso aí. Convite especial a todos, você participe. Venha, venha para esse movimento aqui, que é fantástico, nós temos a maior prazer, a maior satisfação em atendê-los, em recebê-los aqui. Venha aqui, tomar uma água, descansar, sentar um pouquinho, mas apareça, né? E a gente está disponibilizando produtos e serviços financeiros, mas mais é relacionamento, mesmo mais estarmos próximo da população, mostrando o que o Cicred faz, a nossa equipe de colaboradores está aqui à disposição para tirar as dúvidas, enfim. E o Cicred hoje tem muitos produtos e serviços que atendem bem a demanda, a necessidade das pessoas, tanto no agronegócio como no meio urbano, no meio empresarial, no meio industrial, enfim, uma série de produtos. O Cicred vem crescendo de uma forma expressiva, até porque tem esse jeito diferente de fazer na Tamires. A humanização no atendimento, no relacionamento, a valorização das pessoas tem sido um grande diferencial. E o envolvimento, um comprometimento muito grande do Cicred com a comunidade, na sociedade que está envolvida, né? Tanto é que a gente tem várias parcerias, uma em especial nessa noite com o Conselho de Desenvolvimento de Humoarama, mas com a sociedade rural, com a associação comercial, com as entidades, enfim, a cooperativa Cicred é uma instituição da comunidade, formada por pessoas, pessoas que vivem aqui na sociedade humoaramense, da mesma forma, os que moram em Cafézal tem o Cicred lá, em Porã, em Perobal, em Autônia, Pérola, enfim, em todos os municípios que o Cicred está presente no Brasil. Afinal de contas, aí são 2.500 agências que o Cicred tem no Brasil, formado por 105 cooperativas, essas 105 cooperativas têm aí as 2.500 agências, o Cicred já está com mais de 6.500.000 associados. Esse é o crescimento das pessoas, né? Até estava conversando hoje com o deputado, ex-deputado, né, Osmar Serrago, que foi um grande parceiro no desenvolvimento do cooperativismo de crédito, muitas coisas que antes eram proibidas para as cooperativas, né, houve um entendimento, um conhecimento maior por parte do Banco Central das Cooperativas, e um incentivo também, e o doutor Osmar Serrago teve um papel muito importante nesse sentido. E até ele estava impactado, né, porque fazia alguns, há um tempinho que ele não falava mais com alguém do Cicred, e estava impressionado com esse crescimento e desenvolvimento. Então, Cicred cresce em torno de 30% ao ano, e eu, vamos dizer assim, eu coloco isso na conta do relacionamento, da valorização das pessoas, do atendimento, enfim, dessa proximidade com a comunidade. É especial. É especial. Exatamente. Quando o atendimento é bom, né, quando você atende bem uma pessoa, é lógico que as coisas só têm que acontecer. E a Cicred é isso. Eu sempre falo que a Cicred é diferente. Por isso que ela está nessa potência. E por isso que eu amo tanto. É isso aí. Não é verdade, presidente? Vamos falar do CDU, então. Hoje tem uma entrega de um notebook, é isso? É, nós temos uma parceria com o CDU, e nós, para nós e Cicred, isso é muito importante, nós fortalecermos, sermos parceiros e participarmos desse movimento todo, que é o Conselho de Desenvolvimento de Umoarama. Eu tenho convicção que a partir do momento que a comunidade se organiza, que as entidades da sociedade como um todo se organizarem, pararem, para planejarem estrategicamente o futuro do município, isso agrega bastante. Isso contribui muito com o desenvolvimento. E aqui em Umoarama foi constituído esse Conselho de Desenvolvimento de Umoarama. Nós, desde o começo, estamos juntos, estamos participando, e esperamos com isso contribuir também nesse planejamento estratégico para os próximos anos aqui do município de Umoarama. E a gente é parceiro nesse sentido, tem uma demanda, essa estrutura toda constituída, sabe como é que são essas entidades. Muitas vezes não tem condições financeiras para ter o mínimo de infraestrutura, então alguns equipamentos de informática, a cooperativa está disponibilizando para que eles possam, no dia a dia, estarem automatizando alguns processos, algumas análises, algumas bases de dados, até para ficar melhor para discutir estrategicamente. Então a gente fica feliz, porque acredito que com isso a gente está contribuindo, mas não só com essa questão dessa parceria nesse momento, da disponibilidade desse equipamento, mas o Cicred envolvido no dia a dia, sempre as pessoas que são envolvidas, o presidente Barreto, o vice-presidente Orlando, que são pessoas que estão tomando frente nesse movimento todo, e a gente se colocando à disposição para contribuir. E não é o primeiro evento que a gente participa, já participamos de um evento maior há pouco tempo, aqui em Humoarama, desse Conselho de Desenvolvimento de Humoarama, com a presença das lideranças bastante forte. E aqui sempre o pedido, o apelo, para que as pessoas, para que as entidades de classe, as entidades organizadas, organizadas, enfim, as lideranças municipais, políticas, profissionais, enfim, que possam participar e possam contribuir. É assim que a gente constrói uma sociedade cada vez mais próspera, cada vez mais forte. E é verdade, a tecnologia avançando tanto, né? Sempre muito. Então tem que ficar sempre dando o suporte também, ficar de olho. É verdade. Isso é um, vamos dizer assim, é um equipamento de informática que nós estamos disponibilizando, mas eu tenho convicção que para essas pessoas que estão organizando isso, as pessoas que estão coordenando esse movimento, será de uma valia bastante intensa, né? Então é por aí o caminho. Juntos nós vamos fazer essa sociedade cada vez mais próspera. Juntos faremos a diferença, sempre, né? Presidente, o que você gostaria de deixar aí para o nosso pessoal que está acompanhando o programa da Tamires? Sério mesmo, gente. Eu fico muito feliz quando posso entrevistar meu presidente. Eu gosto muito. Não é sempre que a gente se vê porque ele não mora na mesma cidade. Mas eu fico muito feliz em ver. Hoje eu estou vendo a família toda praticamente. Ah, e ele vai ser vovô também. É isso aí, é isso aí. A família cresce, a família evolui. Hoje nós estamos aqui com a esposa, com a filha, enfim. E é por aí o caminho. Mas eu quero aqui destacar, Tamires, nós estamos aqui hoje, dia 10, né? O mês de março é o mês da mulher, né? Ah, é verdade. Então, parabenizar todas as mulheres pelo mês, pelo dia da mulher, que foi no dia 8 de março. Mas todo dia é o dia da mulher, né? Então, sempre fortalecermos isso, um destaque diferente. E aproveitando o evento que vem sendo organizado pela sociedade rural, aqui na feira. Mas que o Cicrete sempre esteve presente. Sempre esteve presente, sempre esteve participando, sempre esteve incentivando. Por quê? Porque nós entendemos que a presença da mulher no meio rural é fundamental. E a presença da mulher na gestão do empreendimento, numa participação cada vez mais efetiva, é muito importante. Então, nós precisamos incentivar a mulher. E nós temos hoje uma série de empreendimentos da atividade rural que são conduzidas por mulheres. E independente de quem conduz a atividade rural, mas está lá o casal, está a família, a mulher tem um papel importante quanto o homem, quanto toda a família tem que estar entendendo isso. Então, é importantíssimo esse evento. É importantíssimo reunir as mulheres e mulheres de toda a região para que elas possam cada vez mais estarem por dentro do que acontece, tendo informações importantes e cada vez mais participando mais da gestão do empreendimento rural. Eu ia comentar do empreendimento cooperativo, até porque eu estou lembrando aqui que a Tamiris também faz parte do Comitê Mulher da Cooperativa. Então, para que as mulheres também tenham uma participação cada vez mais efetiva, e contribuem muito em qualquer atividade, em qualquer empreendimento. As mulheres têm contribuído muito, não é diferente na cooperativa, não deve ser diferente no agronegócio, no meio empresarial, no meio comercial, em todas as atividades. Enfim, é utilizarmos esse potencial da mulher cada vez mais para que nós possamos juntos construir um empreendimento, uma sociedade mais próspera. E quando a gente fala em mulher, só para vocês terem uma ideia, o quadro de colaboradores na cooperativa, nós somos hoje, no Cicrete tem em torno de 35 mil funcionários, colaboradores que nós chamamos. Na cooperativa, em torno de 1.350. Disso aí, 65% são mulheres. Então, a mulher toma conta, inclusive, em cargos de gestão, de agências, de participação mais efetiva nos negócios. Um potencial muito grande, e as mulheres têm contribuído muito com o crescimento do Cicrete. Por isso que a Cicrete, essa beleza, é verdade, é muito bom. Mas eu tenho observado mesmo que a Cicrete tem muitas mulheres. Eu não sei, mas acho que na Avenida Londrina, nós devemos ter, eu acho que uns 4, 5 homens, e o resto aí, no mais, é mulheres. Desde uma gerente, né? Tanto na Londrina, na Brasil, no shopping, né? Estão muito bem. Então, é fantástico. Parabéns a todas as mulheres aí, pelo mês. E venham, passando aqui na Expo Umbuarama, cheguem até o stand de Cicrete. Terá uma honra recebê-los aqui. Verdade. Vem bater papo aqui com o pessoal. Muito obrigada que Jesus te abençoe grandemente. Fico muito feliz em te ver e ver também a sua família junto com você no dia de hoje. Amém. Obrigado, Tamires. Uma satisfação mesmo. Sempre é muito bom conversar contigo, porque a gente sabe que você tem um grupo fantástico de pessoas que assistem o seu programa. E é sempre muito bom levar informações do cooperativismo. A gente agradece muito. E parabéns pelo seu trabalho. Agora, expandindo as atividades, indo para outras regiões, crescendo. Bacana. Eu fico feliz com o teu crescimento, com o teu sucesso, e que continue assim. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu já estou com o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Umbuarama, que é o CDU, e o João Barreto, ele é o presidente. E ele acabou de receber, então, o Norte. Eu estou achando que o presidente Jaime Basso quer que você trabalhe bastante aí nesse conselho. Sim, eu só posso agradecer o Cicred e, principalmente, o Jaime Basso, que é um entusiasta do nosso CDU nos eventos que nós já tivemos. Ele sempre é patrocinador, parceiro nosso. Parceiro. E, mais uma vez, ele se colocou à disposição. Nós estamos montando a nossa infraestrutura e nós tínhamos a necessidade de equipamento. e ele nos presenteou com esse notebook que vai ajudar muito na nossa governança para a gente criar um ecossistema aí de desenvolvimento para a nossa cidade. Então, obrigado aí ao Jaime Basso e à sua equipe do Cicred. Eu também te agradeço muito e bom te ver, viu? Obrigado. Depois da pandemia, eu não tinha te visto mais. Isso. Então, passamos, né? Passamos, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aí. Sempre em busca do que é melhor para todos. Com certeza. Que Deus te abençoe. Amém. Você também. Muito obrigado. Agora eu vou conversar, então, com o Orlando. O Orlando eu entrevistei várias vezes, né? O presidente, foi o presidente da CIL. E hoje não. Hoje ele não é o presidente da CIL, mas ele é um grande empresário no ramo imobiliário. Que com certeza está fazendo o maior sucesso, porque é um grande empreendedor. E ele é o conselho, ele é o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Moarama, que é o CDU. E hoje eles receberam um norte, porque eu acho que depois que você deixou da presidência, eu acho que o Jaime Embasca quer que vocês trabalhem um pouco mais. É um prazer imenso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É o centro, né? O Conselho de Desenvolvimento de Moarama, ele existe há muitos anos, mas ele estava adormecido. E nós estamos fazendo um trabalho, tá? Junto com o nosso presidente, o João Barreto, eu sou vice-presidente. O Adriano, do SEBRAE, é o nosso tesoureiro. Nós temos o executivo hoje, o Sérgio Vercese. Temos o Romulo Raoen como nosso apoiador. Hoje nós temos uma identidade. Hoje nós temos um executivo, propriamente dito, trabalhando na Casa do Empreendedor, exclusivamente para atender o CDU. Nós vamos buscar exemplos em Campo Morão, em Maringá, Curitiba, onde tem um case de sucesso, nós lá estamos, buscando para trazer para o Morão. Quando nós fizemos a primeira consertação, onde trouxemos o governador do exercício, Tercipiana, trouxemos o empresário de destaque internacional, o Jefferson Nogaroli, nós conseguimos colocar 600 empresários no centro cultural. E o Cicred, nos apoiando, financeiramente falando, nós não tínhamos recurso para fazer nada. Como é que nós vamos fazer um evento desse? Um coquetel, alguma coisa, algo diferente, uma recepção, não tínhamos nada. E recebemos esse apoio. Então nós temos o Cicred como um dos nossos apoiadores. Esse notebook, nós temos hoje a sala, nós temos o executivo e vai fazer, vai digitar onde? Pedindo para um funcionário, na hora que você desocupar o seu computador, empresta para mim. E nós fizemos essa solicitação e hoje, felizmente, muito solícito, a Charlene, o seu Jaime, o Espesato. E eu ligo para o Espesato e falo, Orlando, o que você quer dessa vez? Mas é sempre buscando o melhor para o Moarão, para a nossa cidade, para o nosso desenvolvimento. O Moarão crescendo, crescendo com solidez, todos nós ganhamos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho, por isso que a gente sempre agradece. A Deus primeiro pela amizade, pelo respeito. Amém. E por vocês, que nos ajudam, que nos incentivam, que fazem com que a gente realmente, nesse voluntário, sendo voluntário, seja pessoas que procuram o melhor para todos nós. Esse é o nosso objetivo. Obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo. Você é uma pessoa encantadora, o seu programa, o seu conceito. Tantos anos você está no ar, então isso redunda no quê? Na qualidade que você faz. Estão tendo com você, eu tenho certeza que o CDU vai crescer ainda muito mais. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz, Orlando, em saber que o CDU está com uma equipe tão importante, gente. É verdade mesmo. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. Um dia a gente vai conseguir reunir aí todos eles e vamos bater um papo a respeito do assunto. Que bacana, Orlando. E parabéns, que ressuscitaram o conselho. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Conte conosco. Obrigado. Marcos César Espesato. Já entrevistei ele várias vezes. Trabalha no Sicred. Ele é gerente regional de desenvolvimento da nossa cooperativa Sicred, Vale do Piquiri. E agora vamos conversar um pouquinho com ele. Eu gosto de conversar com ele, muito. Vamos ver de que forma que ele está vendo a nossa expô, né? 48ª edição. E será que a chuva vai atrapalhar muito a nossa expô? O que você acha? Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Itamires. Desculpa. Eu acredito que não. Hoje, ontem à noite, a gente já recebeu uma benção do padre. Amém. No lançamento. A chuva veio, deu uma refrescada e foi embora. Isso é bom. E eu acredito aqui que o povo de Umarama é um povo muito trabalhador e Deus vai abençoar para que a gente possa ter uma feira fantástica. Verdade. Eu sou apaixonado pela feira, né? Já estou como regional dessa região há sete anos. Então, é sete anos que eu venho aqui nas feiras. Sete anos que eu visito Umarama. E a Sicred sempre parceira. E a Sicred sempre parceira, né? Parceira da sociedade rural. Parceira da Associação Comercial, parceira da CDU, que acabamos de entregar aqui um notebook que é importante para começar a CDU, para dar o primeiro pontapé inicial da CDU. Porque o propósito da feira, o propósito da Associação Comercial, o propósito da sociedade rural é o mesmo propósito da cooperativa. É gerar desenvolvimento para Umarama. A feira, quanta coisa bonita a gente mostra hoje para o Paraná, para a região e para o Brasil, né? Sobre o que o Umarama tem de bom. Então, aqui nós temos empresas, aqui nós temos comércio, aqui nós temos a população, tem shows. É uma feira dinâmica que gera negócios, que gera desenvolvimento. E o Sicred, onde tem tudo isso, o Sicred está junto. O Sicred está parceiro, o Sicred está presente, apoiando e colaborando. Então, para nós é um motivo de alegria estar mais uma vez nessa expo fantástica que é aqui em Umarama. 10 dias de muitos negócios, 10 dias de muita diversão, 10 dias de muito conhecimento. Porque a feira, esse ano, vem com empresas do município Expondo, vem com palestras de inovação, vem com seminários. O Sicred vai fazer, junto com o IDR, 5 seminários. Pensa 5 seminários que a gente vai fazer para levar conhecimento para o associado, para levar desenvolvimento para a área rural dele, principalmente para que ele melhore a sua produtividade e para que ele melhore os seus ganhos. Então, a feira, além dos shows, tem muitas mais coisas que estão acontecendo fora dela, do show ali, no dia a dia. Verdade. Agora, você como gerente regional, como que você está vendo toda a nossa região? A região, né, a nossa região é uma região muito rica do agronegócio, né? O agro agora, o boi aqui na nossa região está dando uma reagida, né? Agora, estamos acabando, na nossa região como toda, a colheta do soja. O Paraná vai superar as expectativas na produção de soja. Então, todo esse comércio, né, toda essa comercialização, ele gera renda. Gerando renda e gerando riqueza, esse dinheiro vai circular onde? Vai circular no comércio, ele vai circular no dia a dia, Pessoas comprando mais veículos, comprando mais maquinários, vai gerar trabalhos. Então, assim, se a gente olhar, a nossa região aqui é uma região muito rica. É uma região que tem muitos benefícios porque a nossa agricultura é muito pujante. É uma agricultura pujante com pessoas que aprenderam a trabalhar na nossa região e que estão dando certo cada vez mais. Um exemplo disso é a Levo, vindo aí a Levo Alimentos. Quantos empregos está gerando? E o Cicrede também é parceiro desse movimento, né? A gente, nesse movimento da Levo agora, nós financemos... O Cicrede financió 97% dos aviários que eles têm. Então, é acreditar, acreditar na empresa, acreditar em uma rama, que isso vai dar certo e está dando certo. E é verdade. Vamos falar um pouquinho aqui, não é de política, não. Mas, a respeito do agro, a gente observa no meio de comunicação, a internet, eu gosto muito de acompanhar as notícias. Ainda tem agricultores que estão com um pouquinho de receio, com o novo governo, a respeito do agro. Como que você, Espesato, vê tudo isso? Assim, né, a gente aprende muito que a gente não pode esperar muito do governo. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Eu vim de casa sempre, sempre, esse é um ensinamento de casa, e que nós temos muito forte na cooperativa, assim, que a gente não pode esperar pelo outro. Espera pelos outros, deixa eu fazer. Espera pelos outros, vamos fazer que a coisa vai acontecer. Claro que a gente depende do governo liberar recursos do BNDES para que a gente fomente cada vez mais o agro. Isso é importante, né? E o governo pode ter certeza que ele não vai deixar o agro desabastecido. Por quê? Porque o agro é o que hoje está sustentando o nosso PIB. E essa sustentabilidade do PIB vem principalmente dessas super safras, desses recursos que o governo aporta para que a gente, para que as instituições financeiras como o Cicred, acreditem no produtor e ele faz novos investimentos e produz mais. Então, se a gente falar que o agro vai parar, não tem como parar. Nós dependemos da alimentação do agro. Olha quanto que nós estamos crescendo e quanto que o Brasil, os outros países têm necessidade da produção do Brasil. Então, não tem como o governo virar as costas para o agro. Pode ter certeza que não vai. E nós, né? Nós do Cicred, os agricultores, eles têm muito disso, né? O agricultor é uma pessoa que é fantástica, se você for olhar. Ele planta e tem uma coisa que ele não controla, que é o clima. E ele acredita. Então, ele é uma pessoa entusiasta, é uma pessoa que acredita, é uma pessoa que tem um protagonismo fundamental e fantástico, que é um exemplo para nós, se a gente olhar. Porque antes mesmo dele colher, ele tem que acreditar, ele tem que sonhar, planejar, fazer tudo o que pode. Mas tem uma coisa que ele não domina, que é o clima. E aí, ele é uma pessoa que inspira muito nós. E é verdade, né? O clima... Todo mundo, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você entra na internet, vamos ver se vai chover ou não, né? E assim a gente vive, não é? Verdade, verdade. Porque nós... Porque diz que é o ano das águas, esse ano, né? Já tem chovido um bocado, muitas catástrofes têm acontecido no nosso país, mas vamos torcer que tudo isso passe logo. Que chova, claro, a chuva sempre é abençoada para a safra. Mas na quantia certa, né? Sempre, sempre. A chuva é abençoada, né? É uma benção de Deus aí para nós. Verdade, verdade. O que você gostaria de deixar aí para finalizar o nosso bate-papo? Fiquei muito feliz em te ver, viu? Eu gosto muito quando o pessoal da Cicrede vem para o Moarama, que assim eu posso conversar com eles também. E eles podem, né, passar para vocês tudo o que está acontecendo na nossa região. Eles estão sempre cheios de novidades. Eu acho que, primeiro, agradecer, né? Agradecer ao Moarama por todo esse apoio que tem dado ao Cicrede. Porque a gente hoje, nós estamos aqui com três agências, três agências com mais de 70 colaboradores já. O quanto que o Moarama está acreditando no Cicrede. Isso é importante. O Cicrede, eu sempre falo, que o Cicrede é do tamanho que o Moarama quer ter. E graças a Deus e ao trabalho desses colaboradores, que eu tenho uma equipe fantástica aqui, que estão fazendo um bom trabalho, cada vez mais a gente está crescendo. Crescendo na casa de 30%. 30% ao ano é um ótimo crescimento. Temos muito espaço para conquistar aqui o Moarama. Mas, com certeza, iremos chegar lá, porque o pessoal de Moarama está cada vez mais acreditando na cooperativa, no cooperativismo como um todo, fortalecendo cada vez mais o nosso propósito, o nosso trabalho. E convidar a todos aí que venham visitar o nosso estante, que serão muito bem-vindos. A gente tem uma satisfação enorme de recebê-los aqui. Verdade. Cicrede é apaixonante. Venha para a Cicrede você também. Passe a ser um associado. Você vai ver como é bom fazer parte dessa família. Feliz em te ver. Obrigado igualmente. Vocês já acompanharam a primeira parte do programa da Tamiris. Eu vou para o comercial e já volto com a segunda parte. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicrede, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia-a-dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia-a-dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Mato. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga, são blusas com aquela malha fresquinha, as malhas cruíte ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Mato. De volta do nosso comercial, agora nós vamos acompanhar as nossas mulheres aqui no recinto de leilões. O vigésimo encontro, né, das mulheres. Gente, muito bonito. Vamos acompanhar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado cedinho, dia 11. Eu estou aqui na Expo, né, a Expo de Moarama, 48ª edição, porque hoje acontece o encontro das mulheres, né? Acontece o vigésimo, vigésimo encontro da mulher trabalhadora rural. E não é só de Moarama, não. Tem outros municípios aqui com a gente. E a Charlene Sbízero, ela que é da agência da Avenida Londrina, ela está aqui, ela vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Então, fique ligadinhos, porque as coisas por aqui acontecem. Tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Tamires. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. A Charlene Sbízero é a gerente da unidade da Avenida Londrina. Está bonito e as mulheres estão chegando. Lindo, lindo. Esse é um evento já tradicional da Expo Moarama, juntamente com a IDR e o Cicrede, onde a gente faz esse encontro com as produtoras rurais de toda a nossa região, Tamires. Elas vêm aqui, passam o dia, conversam, tomam um café, ouvem palestras de qualidade para o meio rural, para a vida delas como mulheres, almoça. E fica aí durante o dia nas oficinas que a gente prepara com tanto carinho para todas elas. O dia promete. Promete. Um dia de bastante trabalho, mas um trabalho com diversão. Verdade. E nós temos a psicóloga de Curitiba. Isso, Giannini, é uma psicóloga conceituada, vem falar um pouco para nós da inteligência emocional da mulher. Olha, vai arrasar hoje, tá? Com certeza. Você quer deixar mais algo aí para as mulheres que estão aí nos acompanhando em casa? Quero deixar um convite para todas as mulheres, com as suas famílias, vir visitar a Expo Moarama. A Expo Moarama está muito bonita. Muitas coisas diferentes. Está com bastante estandes. E tem a nossa estande do Cicrede também para passar lá e fazer uma visita, tomar uma água com a gente. E se divertir com a família, né? Porque a gente também merece divertir. Ou seja, né? É um encontro de mulheres trabalhadoras, mas também a gente quer se divertir, né, Tamires? E a Expo é para isso. É para trabalhar e é para se divertir também. Verdade. Não é só trabalho, a vida da gente, não. Temos que ter aquele tempo para a gente. Isso, isso mesmo. Então, venha, meninas. Venha passear aí com as crianças e a família. Que Deus te abençoe e sucesso. Amém. Obrigada. Você também. Já estou com a Cláudia Bonatti. Ela é gerente geral e organizadora dos comitês da mulher. Tanto que nós estamos aqui de pink, linda, maravilhosa. Olha, o que essa mulher já organizou de comitê da mulher, não é brincadeira. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. A gente já começa dando risada, né? A gente já aprontou algumas aqui hoje. Já? É muito bom. Não é nem nove horas da manhã, a gente já aprontou algumas, né? Que coisa boa. Olha, hoje, aqui na Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, que é a nossa cooperativa, nós temos 20 comitês oficializados. Tudo isso, né? Já 20 comitês locais, né? Mais o comitê da cooperativa, que é o geral reunindo líderes de todos os comitês locais. Temos dois para oficializar já nas próximas duas semanas aí em São Paulo, em Santo André e na Avenida Paulista. E este ano a nossa ideia é crescer para mais 10 comitês locais. Então, hoje nós temos 96 agências, né? Então, aos poucos, a gente vai crescendo com a ideia de que em cada agência a gente tenha um comitê mulher para estar mais próximo dessas mulheres, para despertar o desejo de liderança, para que elas estejam mais próximas da gestão da cooperativa, porque esse é o principal objetivo do comitê. Mas esse é o objetivo, né? Principal. Mas o que essas mulheres fazem de coisas interessantes, legais, ações locais, assim, que promovem, que desenvolvem, que auxiliam, que são solidárias, é uma coisa incrível, assim. O mês de março está bombando em todos os lugares. Agora, Cláudia, é o comitê da mulher. Isso foi uma ideia sua? Ou o presidente Jaime Embaço, que é da Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, sentou com você e falou, Cláudia, nós temos que começar a juntar essa mulherada? Na verdade, esse é um movimento internacional que ele começou no ano de 2009. Eu vou contar um pouquinho dessa história aqui, né? Então, ele começou lá em 2009, no encontro da VOCO, que é o Encontro Internacional das Cooperativas do Mundo, das Cooperativas de Crédito. No Brasil, o movimento chegou em 2015, tá? Na nossa cooperativa, o movimento teve início em 2016, um ano depois que chegou no Brasil. Então, nós somos o segundo comitê, assim, o segundo comitê formado no Brasil pela Cicred é o da Vale do Pequiri, ABCD Paraná, São Paulo, né? E, a partir daí, a gente começou a mobilizar essas mulheres com essa ideia, com a intenção de aproximar mais as mulheres dos cargos de liderança nas cooperativas, no que se refere a colaboradoras interno e no cargo de gestão da cooperativa com as nossas delegadas, com nossos conselheiros, com mais conselheiras, né? Então, é um movimento internacional, como o Jaime costuma dizer. Nós somos um versículo de um capítulo muito maior. E é verdade. Até na nossa matéria, que eu fiz com ele, né? Ele falou que a Cicred é composta por muito mais mulheres do que homens. Exatamente. Hoje, a gente tem no quadro de colaboradores mais de 60% mulheres, né? Só que, quando você passa para o cargo de liderança interno, esse número cai bastante, tá? No caso das associadas, nós estamos em torno de 40% do quadro associadas. Só que, também, quando a gente parte para os cargos de liderança, esse número cai um pouco, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas a ideia é a gente avançar. A ideia é a gente trabalhar a equidade de gênero, com certeza. Algo mais que você queira deixar aí para nossas amadas mulheres? Um beijo no coração de vocês. Eu sempre costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela deseja estar e ela quer estar. Esteja preparada, porque o dia que você estiver preparada e a oportunidade surgir, e vai surgir, você vai ter a oportunidade de ocupar. Que Jesus te abençoe. Amém. Um beijo. Para todos. Para nós. Obrigada. Eu estou com o Rafael Meyer de Matos, ele é gerente regional do IDR Paraná. Vamos conversar um pouquinho com ele. Eu cheguei aqui agora de manhã e ele correndo para cá e para lá. Olha só, está fazendo a diferença entre as mulheres, né? Ajudando. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Tamires. É um prazer estar falando contigo. Esse para nós, que é um evento ansiosamente esperado ao longo de todo o ano, né? Nós estamos na vigésima edição do Encontro da Mulher Trabalhadora Rural, né? Nós tivemos alguns anos atrás, aí não acontecendo, por conta da pandemia, que foi geral, né? Mas, graças a Deus, é o segundo ano que nós estamos retomando esse evento. E esse é um evento, Tamires, que o ano inteiro me preocupa, porque é assim, ó, todo ano a gente aumenta o número de vagas e todo ano falta vaga. Então, esse ano, ó, nós temos 300 lugares, né? Nós abrimos a inscrição com 300 vagas e nós preparamos um pouquinho mais de mesas para ficar garantido aqui, porque a gente tem a expectativa de que a gente vai superar a capacidade das inscrições, né? Enfim, é uma preocupação boa, né? Porque a mulher realmente está envolvida, está preocupada em vir buscar conhecimento e levar isso lá para o campo, né? A mulher cada vez mais assume o protagonismo dentro da propriedade rural, de apoiar o marido, principalmente na parte de gestão, que às vezes o homem não gosta muito, deixa de lado e é ela que assume a responsabilidade, né? Verdade, eu sempre falo que os homens têm que prestar um pouquinho mais atenção nas mulheres. Ela tem uma cabeça muito boa, viu? Com certeza. Ao longo dos anos, a gente andando nas propriedades, cada vez mais, onde a gente chega àquela propriedade que existe o envolvimento do casal, que as duas partes estão envolvidas no processo, são propriedades que geralmente o sucesso é maior. Fala um pouquinho a respeito do IDR. Tá. Tamires, o IDR é uma empresa bem novinha. Nós fomos criados no dia 31 de dezembro de 2019, tá? O IDR, ele, dentro da reestruturação do governo, a gente foi, a gente sofreu um processo de fusão, onde quatro empresas que eram ligadas à SEAB, à Secretaria de Estado da Agricultura, quatro empresas viraram uma só. Então, a antiga CPRA, que era o Centro Paranense de Agroecologia, a Codapar, que cuidava da parte de estrutura e logística do Estado, a antiga Emater, de onde eu sou oriundo, que era a empresa de assistência técnica e extensão rural, e o Iapar, que era a empresa de pesquisa, essas quatro empresas viram essa marca nova do IDR Paraná. E aí, uma empresa que é muito novinha, mas ela é muito grande, porque com servidores de quatro outras instituições e responsabilidade de quatro outras instituições, hoje nós somos uma das maiores empresas do Governo do Estado e nós somos a única empresa que tem um escritorinho, uma lojinha, nos 399 municípios do Paraná. Pequenininho, hein? Grandioso. Mas nós vamos fazer o seguinte, a qualquer momento, eu te convido para você ir no programa da Tamires e a gente poder falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Combinado, Tamires. É uma honra poder estar lá no seu espaço e conversar um pouquinho com o seu público também. Obrigado. Eu que agradeço. Já estou com a psicóloga Janine Rolim. Chegou de Curitiba agora. Então, ela, daqui a pouquinho, está palestrando para as mulheres. Gente, eu acho que tem umas 400 mulheres aqui. Parece que 100 mulheres a mais compareceram aqui, né, no nosso encontro das mulheres. E o assunto que a Janine estará trazendo para as mulheres, como viver bem emocionalmente no mundo de hoje. Olha, eu acho que veio a calhar este assunto, porque pós-pandemia, acho que tem muita coisa aí mesmo para ser falado. Tudo bem contigo? Tudo bem, querida. Obrigada pelo carinho. Tem muita coisa. Eu acho que além da pandemia, o fato de sermos mulheres já é um combo interessante, né? hormonal, emocional, nesse contexto de hoje que a gente vive com tanta cobrança, né, de todos os lados, todos os papéis que desenvolvemos e não fomos educadas emocionalmente, né? Hoje a gente fala em educação emocional para as crianças, mas na nossa época, que não é tão longe, né, mas ali algumas poucas décadas atrás aprendíamos com a experiência, aprendíamos com a dor. E não precisa ser assim, né? Nós que crescemos sem essa educação emocional podemos aprender a manejar, a conduzir, a regular as emoções, a sermos mais gentis conosco. Verdade. Somos muito cruéis em geral e isso nos maltrata para além do maltrato que já é implícito a viver nesse mundo moderno. Nos permitir ser boa? Boa para nós mesmas? Para nós mesmas, exatamente, querida. perceber as emoções. Então vamos falar sobre como identificar as emoções, nomeá-las, é muito importante. Quando eu nomeio, quando eu simbolizo isso, organiza-me emocionalmente, psiquicamente. É a manejar essa emoção. O que eu faço com essa raiva que dá vontade de matar o marido às vezes, né? Onde é que eu ponho essa raiva? O que eu faço com ela? Então essa administração, essa regulação emocional é muito importante e nos ajuda a viver muito melhor sem tanta dor, sem tanto auto-julgamento, sem tanto chicotinho, como eu brinco com os meus pacientes, né? Esse maltrato que torna tudo ainda mais difícil. Então esse é o trabalho que a gente tem feito junto às mulheres por aí e é um prazer estar aqui a convite do Cicred, que sempre faz um belo trabalho com as mulheres, né? Falar nisso, como que descobriram você? Você faz parte da nossa Cicred? Eu sou... Uma associada? Sou associada, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Há alguns anos, meu esposo e eu trabalhamos com Cicred já, com palestras por aí no Brasil afora e em outros projetos. Meu esposo, bastante na área da educação, promovendo palestras para professores e pais. E eu vou bem para esse lado. Nós somos ambos psicólogos, mas ele vai mais para o lado da educação e eu peguei esse lado bem do trato clínico, das emoções, do comportamento e da mulher, né? A mulher precisa ser bem tratada. Verdade. E falo mais, hein? A mulher vai pegando umas idades, ela vai ficando muito mais exigente. Com certeza. Que daí a gente se autoriza, eu diria assim, a querer o que quer, a não querer o que não quer. Você faz aquilo que tem vontade. Exatamente. Esse tal do empoderamento, né? A palavra da moda. E é libertador. Você não se curvar tanto mais a essas exigências, esses padrões, esses absurdos, né, querida, que são impostos aí por uma visão absolutamente masculina em geral e comercial, né? Não é uma guerra entre gêneros, não é homem contra mulher. Nós somos complementares e isso pode funcionar muito bem quando aprendemos a nos tratar uns aos outros dentro das peculiaridades que cada gênero apresenta. e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E às vezes a sociedade imposta isso pra gente também, né? Pra finalizar, você deixa um recadinho pro pessoal? Deixo. Bom, eu diria pra todas as mulheres que vão assistir isso, né, e vocês que têm filhas mulheres, é um incentivo que eu quero deixar pra você se olhar um pouco mais, né? Um convite que eu faço sempre aos meus pacientes e vou fazer essa mulherada linda hoje aqui é pra fechar um pouco o olho pra fora. Tem muito estímulo. Abre pra dentro um pouquinho. Toma teu tempo. Eu brinco muito que às vezes a gente só encontra esse lugar dentro do banheiro trancada, quando é mulher, quando é mãe, quando é esposa. E olha lá, né? E toma teu tempo ali e observa o que está acontecendo aí dentro. Nós somos muito negligentes com as nossas emoções e no fundo elas comandam as nossas ações. Então perceba-se mais, acolha o que vem e organize-se emocionalmente antes de tomar atitudes. Porque, pelo simples fato, eu diria, com muitas aspas no simples, de que você merece esse respeito emocional. Se ame mais. Se ame mais. Que Jesus te abençoe. Amém. A ti também. Obrigada por ter vindo e tenho certeza que as mulheres vão aproveitar muito bem a sua vinda e seu assunto. Obrigada, querida. E que o teu caminho brilhe cada vez mais. Amém. Uma honra estar aqui. Obrigada. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicrede, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga, são blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha que você também vai escolher com a sua numeração, são vestidos que entraram na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Amados. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez, agradeço o carinho e a atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires somente pra vocês. Beijos e abraços e até lá. Tchau.